Crossfit e as suas aulas, como é que você pode usar isso para deixar seus alunos mais engajados? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Marília Rios, seu canal do Canvas. Obrigada por estar aí de novo, não deixe de curtir, compartilhar, dar um like nesse vídeo aqui. Hoje a gente tem uma participação super especial da professora Thalita, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o que é o crossfit, como que a gente pode usar isso nas nossas aulas para deixar os alunos mais engajados. Fica até o final que você não vai se arrepender. E antes da gente começar, corre lá e segue a Thalita e o box da Crossfit Rezende no Instagram, para vocês saberem um pouquinho mais de tudo que ela vai falar aqui, procurar tirar dúvidas. Qual que é o Instagram, Thalita? O Instagram é arroba ThaSantos, TH Santos e arroba Crossfit Rezende. Não deixe de seguir, gente. Então Thalita, o que é Crossfit? Bom, Crossfit é uma metodologia de treino, ele veio para redefinir o que é o condicionamento físico, então é a gente conseguir carregar grandes cargas numa alguma distância no menor tempo possível. E a gente trazer saúde e melhoria de movimento, autonomia para o ser humano. Nossa, interessante. Eu faço Crossfit, gente. A gente fica meio perdida ali no momento. Eu sei que o Crossfit tem alguns pontos importantes em todas as aulas, pontos que têm que ser passados. Isso. A nossa aula tem toda uma estrutura, né? Então a gente começa ou com a mobilidade ou o aquecimento geral, que é para a gente aumentar a frequência cardíaca e a temperatura corporal. Depois a gente entra num aquecimento específico, que é um momento de aprendizado de um movimento. E aí a gente vai trabalhar com cargas ou com movimentos ginásticos, né? Porque o Crossfit vai incluir três modalidades. O levantamento de peso, os ginásticos e os movimentos e o trabalho de anduras, né? Tudo que envolve a capacidade cardíaca e pulmonar. E aí a gente entra na parte final, que a gente chama de WOD. Workout of the day. A tarefa do dia. Essa parte é onde a gente aplica a máxima intensidade, né? Que o Crossfit, se a gente for traduzir ali o significado da modalidade, é... Movimentos funcionais, constantemente variados, praticados em alta intensidade. Então o movimento do nosso dia a dia, agachar, correr, levanta peso, constantemente variado. Então eu não repito o treino e praticado em alta intensidade. Sendo essa alta intensidade, ela é individual. Então eu tenho uma aula em grupo, mas eu individualizo essa aula para cada um desses meus alunos. Então a gente tem uma estrutura de treino, de trabalho, né? Que isso faz com que eu monto o treino, eu monto a aula, sou responsável por montar. E eu direciono para os professores, então eles conseguem fazer a leitura e desenvolver da maneira que eu preciso. Para que a gente tenha uma aula... Eu tenho um professor de aula de manhã, outro que da tarde, a gente consiga ter o mesmo padrão de aula. Isso, esse ponto que você tocou é muito importante, que é legal da gente conversar. A gente na sala de aula, assim como na sala de aula, a gente lida com alunos muito diferentes. A diversidade, ela é constante. E às vezes na sala de aula de matemática, de química, a gente fica meio perdido porque a gente sempre tem o mesmo conteúdo para alunos totalmente diferentes. E o professor de conseguir lidar bem com isso, com essas diferenças. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? A gente precisa entender que cada ser humano, né? Ele é um indivíduo. Então, quando a gente pensa na psicologia do esporte, eu vou entender... Vou dar dois exemplos, né? Eu tenho um modelo Bernardinho, que é mais enérgico, que ele gris... Que ele grita, que ele fala palavrão pra caramba. E a gente tem o modelo Zé Roberto, que ele é calmo, ele é mais paisão. Então, a gente pode... Claro que nesse meio, a gente tem alguns outros modelos, né? Então, cada pessoa, ela vai te responder de uma forma. A primeira leitura que eu preciso fazer do meu aluno. Como é que cada aluno funciona? Ele vai funcionar se eu chegar e falar... Olha, Marília, não desiste. Ou, calma, Marília, respira. Vai que dá. Eu preciso fazer esse conhecimento, né? Esse entendimento, essa leitura do meu aluno. A outra coisa é... O meu aluno, ele chegou, eu vou ter... Vou fazer uma anamnese. Qual que é a sua história de atividade física? Por que você está procurando o crossfit? Por que você está buscando? Tem gente que está lá porque quer performance. Ah, já pratico outro esporte. Então, eu quero performance para essa pessoa. Eu vou puxar um pouquinho mais. Tem gente que está lá para saúde, né? Melhoria de marcadores como diabetes, colesterol e etc. E a gente tem pessoas que estão lá para praticar uma atividade física. Então, eu preciso entender qual é a demanda do meu aluno. A partir daí, eu vou ter movimentos que todo mundo precisa. Então, tem uma frase muito legal no crossfit que é... As necessidades de um atleta olímpico. E os nossos avós, elas são as mesmas. Elas vão diferenciar em grau e não em modo. Ou seja, todo mundo precisa agachar. Mas a minha avó precisa agachar com o peso corporal dela. O atleta precisa agachar com 100 quilos, 150 quilos. É isso que vai diferenciar. E é essa leitura que eu vou fazer. Então, eu vou sempre... Eu vou fazer uma explicação do treino. Eu vou passar o passo a passo. E alguns vão ter a dificuldade de... Eu tenho um aluno que é visual. Então, eu mostro para ele o movimento. Eu tenho um aluno que é auditivo. Então, eu só falo, ele já entende. E eu tenho um aluno que é tátil. Eu vou lá e vou chegar nele e eu vou falar. Estende o joelho. E eu preciso encostar no joelho dele para ele entender. Então, eu preciso fazer essa leitura para eu conseguir atender a demanda de todo mundo. É legal que, como aluna, e eu vejo isso na aula, a gente tem grupos trabalhando ao mesmo tempo. E é uma cultura tão bem estabelecida e passada pelos professores que os alunos também respeitam os alunos. Isso cria um lugar de segurança muito legal. Que é uma das coisas que eu gosto mais. Eu vou te pedir falta. Que é o ponto que a gente se sente seguro quando a gente está no CrossFit. Seguro para se desafiar. Antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava conversando sobre as dificuldades, hoje em dia, de você... Da vida. Ansiedade, depressão e tudo mais. E como o CrossFit ajuda. Como o CrossFit me ajudou e como o CrossFit ajuda tantas pessoas. Pode falar um pouquinho sobre isso? Mas, uma das grandes diferenças que o CrossFit fez no mundo foi trazer as pessoas de volta à prática da atividade física. Então, quem foi criança e praticou algum esporte, tende a continuar praticando qualquer tipo de atividade física. Mas, quem não teve essa oportunidade e aí cresceu, uma pessoa mais sedentária e foi para musculação em geral, né? Ou alguma arte marcial, nem sempre se sentiu tão confortável. Porque nem sempre se deparou com pessoas bacanas. E é muito comum em alguns desses lugares, fica aquela coisa de, olha o frango, olha o gordinho, olha isso e o que. E o CrossFit, ele veio com a ideia de comunidade. Então, a gente tem a ideia de que o último terminal treino é o cara que vai ser mais aplaudido. A gente vai ficar ali, do lado dele, ajudando ele e incentivando ele. E o CrossFit, ele também ajudou o professor de educação física, né? O professor de educação física tem uma visão diferente de aula. Então, eu não tô ali pra contar as suas repetições. É responsabilidade tua. Se você rouba, né, das suas repetições, a gente sabe. A gente sabe por quê. O teu resultado é diferenciado, a gente espera um tempo de treino. Então, eu sei o seu perfil, eu sei mais ou menos a velocidade que você faz com cada um dos movimentos. E eu sei, eu tenho uma ideia de quanto tempo você vai terminar o treino que eu te proponho. Se você terminar muito abaixo, você vai falar, hum, foi meio esquisito, né? Então, assim, a gente tem essa noção. E o CrossFit faz com que, assim, ajuda nós, professores, a direcionar uma melhor aula, porque a gente tem esse controle. Então, nossa aula de CrossFit, ela é toda programada. A gente tem ali, né, os professores recebem o material e eles têm, do minuto zero ao minuto três, boas-vindas aos alunos, converse com seus alunos. Aí, depois, do minuto três ao minuto sete, aquecimento, do minuto sete ao minuto tal. Então, a gente tem isso programado, né? E, além disso, a gente consegue, então, em cada uma dessas etapas, olhar individualmente. Ninguém pode sair da aula sem um feedback. Seja ele, melhor, pior, tá bom. Então, eu preciso te olhar. E isso, naturalmente, vai te dando segurança no que eu tô te falando. Eu te olho nos olhos, né? A gente olha nos olhos do aluno pra que ele fale, não, eu tô segura aqui. Isso aqui é difícil pra mim, mas eu preciso respeitar. Então, eu vou, de novo, fazer a leitura do aluno. Ah, eu tenho medo de virar de cabeça pra baixo. Por quê? Porque eu nunca fiz, porque me dá tontura. Eu já tive o caso de uma aluna que ela não virava de cabeça pra baixo. A gente fez a dinâmica, iniciou. Quando ela desceu, ela desabou a chorar. Porque o pai dela teve um acidente de carro, quebrou o pescoço e faleceu dessa forma. Nossa, puxada, né? Então, pra ela, teve uma conotação emotiva muito grande. E aí, eu sentei com ela depois, conversei por um longo período. Na próxima aula, ela foi e conseguiu. E aí, ela chorou de novo. E aí, o que é legal lá, é que assim, pra gente é indiferente. Se você é gordo, magro, alto, baixo, branco, preto, gay, hétero, não importa. E não tem também, você sabe, você reparou, não tem espelho, né? Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Porque você vai fazer o seu treino e esquece, não tem essa coisa de vou parar no espelho pra tirar foto. E aí, tem o magrinho que tira a camiseta pra treinar. Tem o gordinho que tira a camiseta pra treinar. E ninguém tá se importando. Porque tá calor. É porque tá quente, é mais confortável treinar. E a gente, naturalmente, então, a gente cria um ambiente, uma cultura de respeito. E eu, pelo menos, ali dentro do meu espaço, eu não admito qualquer tipo de intolerância, qualquer tipo de desrespeito. E isso dificilmente acontece na comunidade de crossfit. A gente tem muito isso de agregar, assim, né? De acolhimento. É, isso é muito bacana, assim, acho que facilita o trabalho. E é legal, tá? O meu sinal, porque eu sinto isso, né? É bom que você fala e eu falo, é verdade. Porque eu sinto todo esse acolhimento. E essa questão da sala de aula é muito legal. Quando a gente tá numa escola e tem uma prova, alguma coisa, uns acabam, outros não. Eles não são instigados a aprender a esperar o último acabar. E a gente tá junto aqui como grupo e vamos acabar junto. E no cross isso acontece, eu acho que ninguém nunca falou isso pra mim. Mas todo mundo fica ali até acabar a loja, né? Acontece culturalmente mesmo, coisa que vai. O que você aprendeu com a metodologia do crossfit, né? Que você fala, caramba, se eu soubesse disso antes, Tia, o que você viu que mudou ali a sua forma de vida? É até intrigante, porque, assim, eu tava um tempo sem atuar na área da educação física. Eu sou apaixonada pelo movimento, eu sou apaixonada pela mudança de vida das pessoas. Como é que eu posso melhorar a vida de alguém, entregar um melhor movimento, uma autonomia. Mas eu tive algumas dificuldades ao longo da minha profissão que foram me fazendo perder o interesse. Eu falei, bom, vou seguir por esse outro caminho. Foi quando fui fazer engenharia. E aí, quando eu conheci o crossfit, eu falei, cara, é isso. Por quê? Porque eu consigo ser, primeira coisa, eu consigo ser ouvida, né? Então, eu consigo mostrar valor naquilo que eu tô ensinando. Então, eu acredito no que eu faço. Eu acredito que eu te ensinar um agachamento passando o quadril da linha do joelho, que a gente chama de quebrar o paralelo, que muitos médicos, fisioterapeutas, professores de educação física falavam, não, mas é isso. Eu consigo, eu acredito nisso, porque eu senti na pele que fez bem pro meu joelho, que eu tenho lesão nos dois joelhos. E eu consigo fazer essa leitura e falar, não, cara, confia, né? Então, o crossfit, ele me devolveu a paixão pela minha profissão e a maneira que eu consigo conduzir. Então, assim, tem regra, tem disciplina, tem respeito e tem resultado. Eu consigo enxergar o resultado. E ele pode ser estético, ele pode ser de uma conquista de um movimento, ele pode ser de uma melhoria de performance, ele pode ser de uma melhoria da sua saúde mental, por exemplo. Então, isso me fez voltar a acreditar na minha profissão. Não, e é legal que isso é uma coisa que muitos professores passam, isso que eu vou... Que um dos grandes problemas da educação é quando o professor perde o brilho nos olhos do que ele faz. Que ele vai falar, acredito, acredito que os homens estão aprendendo desse jeito, acredito que eu faço diferença, que as coisas acontecem, que o que eu tô falando vai fazer esse cara ir melhor em alguma coisa. Então, quando você sente essa movimentação, tem verdade, tem verdade e tem tanta coisa junto, né? É, é porque, assim, a gente trabalha numa área que é difícil, né? Trabalhar com a educação é extremamente prazeroso e extremamente difícil, porque é pouco valorizado, a gente sempre fala, né? Então, o CrossFit, ele não difere da sala de aula, porque o aluno chega lá, muitas vezes não sabendo fazer nada, aí ele chega num estágio que ele desenvolveu muito e aí ele fala assim, mas eu não aprendi nada. Aí você fala, cara, você saiu, você não levantava uma barra de 10 quilos, e hoje você levanta, sei lá, 50 quilos. E ele chega... Quando eu cheguei, eu não corri 200 metros. Pois é. Eu não consigo correr todo o que você faz hoje. Seja um quilômetro, é maravilhoso, é gostoso, é gostoso. Mas aí a gente vai tentando, né? Mostrar isso pro aluno. O legal, por exemplo, no CrossFit, eu consigo ter métricas. Então, eu tenho os treinos que a gente chama de benchmarks, que são treinos bastante conhecidos, né? No CrossFit. Então, qualquer lugar que você for treinar CrossFit, se você perguntar qual que é o seu tempo de FRAN, por exemplo, né? Que é o nome do treino. Ele é um 21-15-9 de thruster e pull-up. Então, são 21 repetições de thruster, 21 de pull-up. E aí, isso a gente consegue te avaliar diante do mundo inteiro, desde o atleta mais bem-condicionado, até pessoas que vão estar menos condicionadas do que você. Mas, independente dessa comparação com o outro, eu consigo olhar e falar, Marília, a gente fez em março de 2019, e seu tempo foi tanto. E a gente vai salvá-la no aplicativo que a gente usa. E daqui seis meses, ou daqui um ano, a gente faz de novo, a gente olha lá e vê a evolução que você teve. Então, eu consigo ter métrica. E eu consigo ver, então, que sim, o meu trabalho tá trazendo resultado pra você de performance, estético. Tem gente que não tem mudança nenhuma estética, porque não segue a dieta e tá tudo bem, tá feliz. O importante é isso, né? Mas acho que é sentir essa troca, né? De dez alunos que a gente tem, um que vai falar, que vai chegar a falar, cara, isso me fez muito bem. Mas é esse um que tá dando voz aos outros. E, assim, a gente consegue olhar também, né? É. O feeling ali, ele é muito imediato. É mesmo. E essa questão da métrica é legal, que eu nem... As coisas que a gente não para pra ficar... Eu sempre anoto o PR, que é o personal record. A gente vai evoluindo. No PR, você vê mesmo. Há dois meses atrás, eu não conseguia levantar tanto de peso com a Junturinha. Só que tem uma coisa legal na métrica, e também das aulas, que você... Aí, eu não vou falar por todos, eu vou falar por mim, pelo boxeiro em que eu estou. Tudo na vida, depende de pessoas. Que você é muito instigado a se desafiar quanto a ter uma boa técnica. Mais do que quanto a levantar muito peso. Então, a técnica vem em primeiro lugar. Isso foi uma coisa que eu aprendi lá, e que eu levo pra todas as coisas da vida. Tudo que você vai fazer, você tem que... Pera aí, não, deixa eu ver como é que é, que funciona, pra depois eu entender o resto. Essa questão da técnica é um baque de quando algumas pessoas vêm de outras atividades físicas. Como é que vocês trabalham isso? É um paradigma, né? Assim, a gente quebrou, porque, assim... Lá na CrossFit Rezende, todo aluno que chega, ele faz uma aula experimental, e depois ele faz mais três aulas, que a gente chama de aulas fundamentais, pra aprender a movimentação básica do CrossFit. Então, ah, mas eu já malhava não sei quanto tempo, eu faço, por exemplo, um levantamento terra de, sei lá, quantos quilos, e um agachamento de sei lá o quê. Mas qual que é o padrão do seu movimento? Então, às vezes, o seu agachamento é encurtado, às vezes, o seu levantamento terra não tem um padrão muito bacana. E pra mim é indiferente. Eu preciso que você faça o movimento correto. Então, no CrossFit, eu vou te ensinar a usar o teu corpo da maneira mais correta. Por isso que, nas nossas aulas, a gente tem essa sequência pedagógica, e eu vou te ensinar o movimento, não importa se você tá treinando há uma semana, ou se você tá treinando há cinco anos, porque não existe movimento perfeito. Então, a gente sempre... Tem lá na nossa parede, sempre há mais pra melhorar. Sempre há mais pra aprender. São pelas frases minhas, inclusive. Bom, mas tá sempre no Instagram. Então, não tem movimento perfeito. A gente sempre tem um detalhezinho a melhorar. E não adianta a gente fazer a qualquer custo. Ah, eu levantei 100 quilos de qualquer jeito. Legal, levantou 100 quilos. Mas o que vai acontecer com a tua coluna, com o teu joelho, com as tuas articulações daqui a um tempo? Pode ser que isso não aconteça daqui a seis meses, pode ser que aconteça daqui a cinco anos. Mas, em algum momento, essa conta vai ser cobrada, né? Então, isso a gente leva pra vida, como você falou. Como é que eu vou fazer o meu controle financeiro? Como é que eu vou fazer um trabalho, sei lá, fazer um mestrado? Como é que eu vou fazer? Eu vou sentar e vou fazer de qualquer jeito e deixo as folhas todas jogadas e não tenho uma organização? Isso vai me custar depois. Então, eu prefiro... Aliás, o ideal é eu perder três meses, quatro meses aprendendo a técnica e deixando ela mais próximo de um movimento ótimo e a partir daí eu consegui levantar a carga. Por quê? Eu não te deixo mais forte, eu só fiz o seu movimento ser melhor. Essa é a grande diferença. Então, a ansiedade do aluno de querer chegar logo lá na frente, ela é sempre grande. E o aluno que tem o ego muito inflado, geralmente ele não cabe lá com a gente. Então, eu já tive alunos que saíram porque... Ah, é... Que sapo, eu tenho que ficar treinando técnica. Ah, é muito... Não, não, não. Ok. Que loucura, né? Esse é o meu modelo de trabalho porque eu quero que você volte amanhã. E eu quero que você volte amanhã e eu quero que você volte amanhã. Peso por peso ou tempo por tempo. Ah, eu fui o que terminou mais rápido. Sob qual qualidade de movimento. Então, assim, eu quero que você volte e faça melhor. Não vale... Não vale a pena. Resumindo, não vale a pena. Então, deixa eu te perguntar. A gente sabe que o CrossFit trabalha habilidades que vão além das habilidades de atividade física. Tem alguma coisa para falar sobre isso? É... A primeira coisa é que a gente tem o trabalho em grupo. Então, como eu falei, a gente... O último a terminar é sempre o mais aplaudido. A gente trabalha ali cooperação, né? Então, o estímulo que você dá para o seu colega. E isso acontece também na aula individual. Então, o professor vai parar e ou ele vai conversar com você ou ele vai gritar com você positivamente, incentivando, né? Vai de cada um. A gente trabalha disciplina. Então, existe horário para começar e para terminar a aula, né? E o aluno que chega atrasado, ele é levemente punido. É levemente punido, mas é uma punição... Não é uma punição simplesmente por punição, né? Eu preciso que o aluno aqueça rápido e a maneira mais rápida que eu tenho é o burn. Então, assim... E aí, eu também por uma questão de segurança. Eu não posso que esse aluno entre no meio da aula. Então, se ele chegou muito atrasado, ele vai precisar esperar a próxima aula. Isso garante também que eu não tenha vários alunos chegando em momentos diversos na aula. Eu consigo garantir o controle e seguir a minha sequência de aula, né? A gente trabalha geralmente aos sábados. Eu gosto muito da aula do aquecimento lúdico, né? É. Então, a gente tem a cair no aquecimento lúdico. Muito bom. Mas é muito bom mesmo. E a gente... Cara, é muito engraçado porque você vê como tem gente que não tem raciocínio rápido. Não. Às vezes é um negócio novo, assim. Tipo, eu pego a bola azul ou eu pego a bola vermelha e aí a pessoa não sabe o que é azul. É verdade, é verdade. Então, assim, a gente tem isso... A gente tem o raciocínio matemático para o nosso treino. Caramba. Porque eu preciso pensar o seguinte, eu tenho um treino de três rounds de cinquenta repetições e eu preciso terminar e eu preciso terminar, sei lá, em dez minutos. Então, o primeiro raciocínio que eu vou fazer é quanto tempo, mais ou menos, eu vou ter para cada repetição. Isso é legal. Isso a gente faz coletivamente, que é maneira que você discute a matemática da coisa. Isso. Então, quanto tempo, mais ou menos. É assim que, na verdade, quando eu vou montar treino, eu faço esse cálculo. O que eu espero dos alunos. E aí, eu vou falar, olha, eu espero que vocês terminem esse treino em sete minutos e que vocês consigam fazer, sei lá, cinco repetições sem quebrar. Então, pera, qual carga que eu vou usar? Você vai ter um raciocínio ali também. Então, a gente está trabalhando o tempo todo, os alunos brincam e falam assim, pô, essa hora da manhã é um tipo e pé quando eu estou ligado ali. Então, assim, a gente tem esse trabalho de raciocínio, a gente tem o trabalho da disciplina, a gente tem o trabalho psíquico, que é você se desafiar e que é você aceitar também que hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou bem, hoje não vai dar para subir essa carga, hoje eu não vou conseguir terminar o treino como eu gostaria. E aí é um trabalho do professor com o aluno. Eu consigo fazer muito bem essa leitura, então é muito fácil, assim, para mim olhar para o aluno e falar, Maria, você não está bem, né? Geralmente eu pergunto de canto, você não está bem? Aí o aluno fala, não dormi bem, não dormi bem, não dormi com namorada, sei lá, então olha só, eu quero que você espere isso do seu treino hoje. Então, você entender e aceitar. E às vezes também se desafiar, ah, eu não consigo, eu não consigo, a gente tem muito mais isso na vida, né? Eu não vou tentar um emprego novo porque eu não consigo, eu não vou tentar um concurso porque eu não consigo, eu não vou tentar. Você tentou? Assim, você... Por que não, né? Primeira pergunta, por que não? Ah, porque é muito difícil, demanda muitas horas de estudo. Mas o nome você já tem. Então, assim, manda você na tua cabeça, acredita em você. que é possível. É, e isso é um trabalho que a gente faz, eu falo sempre, você já deve ter ouvido isso algumas vezes, mas se você entrar na barra desacreditando, esquece. Tem que... Que a carga não vai subir. É de fato. É verdade, é verdade mesmo. E quando eu entrei para o Coruscite, aí depoimento aqui de aluna, né? Eu tava fazendo terapia e a psicóloga falou, se você precisa fazer uma atividade física, vai escolher um. eu falei assim, tá, qual que você tem vontade de fazer? Falei, ah, qualquer um menos o Coruscite. Ela falou assim, eu ia perguntar, por que Coruscite não? Não, o Coruscite é de gente que... Que gente, né? Gente que treina. Gente, não é... Gente como a gente. Outra gente. Aí ela riu e falou, então começa marcando o Coruscite. Foi a psicóloga que mandou. Aí eu marquei, fiz a aula com a Marcela, as primeiras três aulas e falei, caramba, dá para progredir, dá para crescer. E as três primeiras aulas dão muita atenção e você entende a coisa e fica apaixonada. Toda vez que eu tenho uma superação, eu lembro disso, lembro do começo, lembro como foi. Então, isso é uma coisa que a gente, professor, às vezes na sala de aula a gente perde... Porque como o colégio é muito rápido, muito... Que a gente perde às vezes aquele pequeno desenvolvimento do aluno. Aquele que antes não sabia sobre a fração, agora ele sabe e você não dá valor àquilo e tem que dar. Porque esses pequenos passos não são pequenos. Eles são grandes. São muito grandes. extremamente importantes inclusive a gente trazer o feedback. Que é o que eu falei, todo aluno precisa de um feedback. Bom, pode melhorar. Ótimo, enfim. Lá, para a gente, eu falo para os professores, mas existe um movimento perfeito, né? Então, na sala de aula existe o perfeito, já que uma conta ela vai ser exata, né? mas eu acho que sempre dá para a gente trazer um feedback ali para o aluno que ele vai se sentir olhado. Eu acho que a grande dificuldade do aluno é quando ele não se sente visto. Então, o professor nem falou para mim, o professor não olhou para mim, eu não gosto dele, professor, porque eu não consigo entender. Então, assim, olha para o aluno, né? E tenta entender como é que você vai falar com ele, que aí você consegue trazer ele para você. Verdade, verdade. Isso é... Eu trouxe aqui um livro que eu queria citar uma frase que eu acho legal que me lembra a cultura do Francis que ele quer estar ali para comentar. Ele fala assim, vou escrever também no dela. É muito incrível saber que você pode assumir um risco imenso e essas pessoas vão estar ali para lhe dar apoio em todas as circunstâncias. Somos viciados nessa sensação. Isso é um livro que fala sobre equipes brilhantes e ele fala muito sobre essa questão de como você se... Como uma equipe... Você não precisa ter uma equipe que todo mundo é maravilhoso, mas você precisa ter uma equipe que todo mundo se sente confiante ali e que desenvolve. Quando a gente entra para o CrossFit, a gente acha que o que a gente está fazendo ali é impossível. Ah, vou pular a caixa nunca. Ah, pulei a caixa! Aí agora não é mais. E aí, esse é uma coisa que acontece aula a aula. E todos os professores, todos os coaches, mesmo vivendo isso, todos os aulas, mesmo tendo vários professores, eles ainda conseguem valorizar aquelas conquistas, mesmo estando lá muito tempo. Eu acho que isso é uma aprendizagem legal. É você continuar olhando o novo aluno como novo, né? É. O que a gente tem lá como regra, né? Eu faço com os professores reuniões semanais. A gente tem uma reunião por semana para a gente poder alinhar expectativas, entender como é que está funcionando e eu dou aula para eles também. Eu dou aula teórica, eu dou aula técnica e a gente discute muito isso. E um valor que eu passo para eles é o aluno, ele está aqui uma hora do dia dele. Não importa se você está aqui a dez horas, o aluno está naquela uma hora dele. Então, ele precisa ser bem recebido, ele precisa ser bem atendido, ele precisa ser olhado. Segunda coisa, segundo valor que eu tenho, eu não chamo nenhum aluno de cliente. O meu aluno, ele não é cliente, ele é meu aluno. Eu tenho um olhar diferenciado, ele é uma pessoa e cada pessoa, como eu falei, cada indivíduo tem as suas dores, os seus amores, seus dissabores, enfim. Então, eu preciso ganhar essa confiança do aluno, ele precisa sentir que nessa uma hora ele está sendo olhado e ele precisa sentir que a gente está ali para entender quais são as dificuldades, quais são os medos e fazer ele acreditar também, porque muitas vezes o aluno não quer, ele fala, ah, não vou conseguir, ah, não vou conseguir pular a caixa, vem cá Marília, me dá a sua mão, confira em mim, ah, eu estou começando de virar de cabeça para baixo, vem cá, deixa eu te explicar como é que funciona. E aí, cada aluno vai ter uma linguagem, né, você gosta que faça uma explicação matemática, física, e aí eu vou lá e vou parar e vou explicar biotecnicamente como é que funciona, quais são os pontos de força, etc, né, e isso é recíproco, então assim, o aluno, ele se sente seguro, não dá para você fazer algo que você não se sinta seguro, então se você não confia nisso, se você não confia no meu trabalho, se você não acredita naquilo que está sendo entregue para você, dificilmente você vai voltar diante de uma dificuldade. Thalita, então a gente pode observar que uma das coisas mais importantes do CrossFit é a confiança, essa questão do olhar nos olhos que a gente tem que ter para fazer o aluno se sentir bem, o respeito às individualidades e cada um do seu tempo e você conseguir fazer isso numa aula coletiva, isso é muito legal, eu acho que é uma conversa para a gente ter só sobre isso, que a gente é o grande problema que o professor às vezes não consegue lidar com as diferenças, mas tem como quando você usa os alunos como parceiro mais capaz, quando você usa o turma ambiente, então o CrossFit faz isso muito bem, queria te agradecer de verdade por estar aqui, pessoal, se vocês gostaram, não deixe de comentar aqui, dar um like, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, que você acha que vai gostar, que vai querer contribuir para a conversa, comenta aqui, se quiser mais vídeos com a Thalita falando sobre CrossFit e a educação. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até mais.